Pessoal, o tema da discussão de hoje, a discussão que eu vou fazer com vocês hoje aqui no canal, é uma discussão feita a partir de uma conferência recente ministrada pelo FMI, por uma diretora do FMI, uma conferência que foi ministrada na Suíça, a respeito do futuro da economia global e sobre a necessidade de um novo sistema de transações global dadas as circunstâncias geopolíticas que a gente tem vivido. Então até a própria diretora do FMI fala a respeito da necessidade dos meios de transação se acomodarem ao terreno. Ela até faz uma analogia com estradas e trilhos de trem, se acomodando ao relevo. Então, conforme a geopolítica vai mudando, o sistema de transações também tem que mudar para acompanhar isso, logicamente, na posição do FMI, não defendo eu aqui a posição do FMI. Só vou fazer uma discussão em cima desta conferência que foi ministrada pelo FMI na Suíça. O conteúdo dessa conferência, eu fiz algumas anotações sobre essa conferência, sobre o conteúdo dessa conferência. Essa conferência, ela está disponível, ela foi transcrita, então ela está disponível em formato escrito, o que permite que vocês possam acessar, para quem não lê inglês, um bom tradutor extensão do navegador. Então vocês podem acessar o portal do FMI, a página do FMI e ter acesso a essa conferência. Inclusive, é o seguinte, vou fazer esse vídeo, vou postar nas redes, extrair o áudio, colocar no Telegram e vou redigir um texto e postar no blog do Verdade Concreta. O link de tudo isso aqui está na descrição aqui embaixo, do blog, do Telegram e de todas as redes nas quais eu estou. Então está tudo na descrição do vídeo aqui embaixo, é verdadeconcreta.wordpress.com é o link do blog do Verdade Concreta e lá no final do texto referente ao dia de hoje eu deixo o link para essa transcrição da conferência que foi ministrada pela diretora do FMI na Suíça e o conteúdo é importante. Leiam, só que claro, é aquela prática de ler nas entrelinhas, porque logicamente o FMI tem lá os seus interesses. Quer dizer, é um organismo que trabalha em prol das, basicamente das oligarquias sediadas no Ocidente. Então tem todos os interesses que estão ali envolvidos. A percepção de mundo é uma percepção de mundo próxima da percepção de mundo do atlanticismo. Então logicamente que ninguém vai ler um artigo do FMI sem ler as entrelinhas. Eu estou trazendo justamente por isso, não é para a gente embarcar de corpo e alma, porque ali tem muita coisa que a gente já lê nos artigos do Fórum Econômico Mundial, nos artigos do Atlantic Cons e o que eu discuto aqui no canal. Estou trazendo isso para fazer uma discussão a partir do prisma da geopolítica. Não é o meu interesse aqui discutir macroeconomia, quando muito economia política. Mas discutir macroeconomia não é o meu interesse. Quero discutir geopolítica e, quando muito, economia política. Não é o meu interesse discutir macroeconomia. A gente vai olhar para esse artigo, eu vou olhar para esse artigo com os olhos da geopolítica. Não quero discutir técnica, taxas, percentual. Não é o meu interesse fazer essa discussão. Quero discutir o caráter político desta discussão feita pelo FMI. E tem um baita conteúdo geopolítico, como eu vou demonstrar para vocês aqui. Já vou entrar nos meus seis pontos, nas minhas seis anotações que eu faço todos os dias. Mas antes eu quero trazer umas notícias que dão corpo, digamos assim, um corpo... Um lastro político para essa discussão que eu vou fazer. É uma espécie de introdução política, geopolítica, ao conteúdo desse artigo. Então, são coisas que se complementam. Essas notícias aqui complementam a discussão que o FMI fez e vice-versa. São partes, são peças de um mesmo quebra-cabeça, tá? Então, deixa eu trazer algumas notícias para a gente discutir aqui. A primeira delas são notícias de ontem, tá? Então, eu peguei elas ao longo do dia de ontem e faço a discussão no dia de hoje, no início do dia de hoje. Eu faço o vídeo de manhã e o vídeo fica disponível para vocês ali por volta do meio-dia, uma hora da tarde no máximo, tá? Então, são notícias do dia de ontem, notícias importantes do mundo geopolítico. A primeira coisa é a troca de acusações que está crescendo entre a China e a Austrália. O que isso tem a ver com a discussão que o FMI está fazendo? Porque o FMI está falando que é preciso de um novo sistema de transações internacionais porque a tensão geopolítica está crescendo. Então, é preciso de um novo sistema, um novo sistema de transações econômicas que substitua a hegemonia do dólar. É isso que o FMI está falando. Olha, a gente tem um aumento da tensão, o dólar como arma política norte-americana está fazendo água, assim como a hegemonia norte-americana e a gente precisa de um novo sistema de transações porque a gente tem uma nova realidade geopolítica. É por isso que ela falou desse papo de relevo, de trens e estradas que se acomodam ao relevo. Conforme a geopolítica vai mudando, o sistema de transações também tem que se acomodar a isso. Logicamente que os agentes econômicos também interferem na geopolítica. Então, tem toda uma relação aí, como o pessoal gosta de falar, toda uma relação dialética nesse processo entre a questão da economia e a questão da geopolítica, entre os interesses econômicos influenciando na geopolítica e vice-versa. Então, tem todo um aparato sendo construído conforme a realidade geopolítica vai sendo consolidada. No dia de ontem, a Austrália acusou a China de estar cercando a Austrália militarmente por causa da sua parceria militar com as Ilhas Salomão, tema que eu já discuti aqui no canal. E a China respondeu dizendo que a Austrália, assim como o Reino Unido e os Estados Unidos, naquela parceria AUKUS, que se chamou AUKUS, que é as iniciais da Austrália, Reino Unido e Estados Unidos em inglês, a China respondeu dizendo que o AUKUS, que é essa parceria entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, está promovendo uma corrida armamentista no entorno da China. Então, tem uma troca de acusações. O que isso significa? O aumento da tensão entre as potências ocidentais e os países eurasiáticos, sobretudo China e Rússia. É essa divisão do mundo entre um bloco eurasiático e um bloco atlanticista que o FMI está pautando na sua discussão. É disso que o FMI está falando. Existe uma nova realidade que precisa ser encarada. Claro que o FMI, às vezes, não dá nome aos bois, até para tentar manter um certo tom de que não estou escolhendo o lado. A gente sabe muito bem que o FMI, assim como boa parte das instituições que surgiram no pós-segunda guerra, são organismos que são devotados aos interesses atlanticistas. A gente sabe muito bem disso. Só que o FMI está constatando uma realidade de recuo do dólar no mundo. E isso, inclusive, pode ser que esse processo esteja sendo acelerado para se implantar um novo regime. E eu vou discutir isso nos meus seis pontos daqui a pouco. Então existe isso. É uma discussão que eu já fiz outras vezes aqui no canal. Então, o que era suspeita está se tornando cada vez mais uma hipótese cada vez mais sólida. Tanto é que eu coloquei no canal do Telegram ontem essas notícias. A notícia do FMI, por exemplo. Eu fiz uns recortes do portal do FMI, do conteúdo, do transcrito lá, claro, traduzido pelo tradutor automático do navegador, e coloquei lá no canal do Telegram para vocês. O link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo. Muitas vezes, antes de discutir as coisas aqui, eu coloco no canal do Telegram para vocês poderem dar uma olhada de véspera no que eu vou discutir. Tem coisas que eu coloco lá que eu não trago para cá, mas eu sempre tento gerar uma convergência entre o conteúdo que eu coloco lá e o que eu coloco aqui. A outra notícia que eu quero discutir com vocês antes de entrar nos seis pontos é o estabelecimento de uma parceria militar entre o Reino Unido, a Suécia e a Finlândia. Isso aí já é uma antecipação da possível e quase provável aderência da Suécia e da Finlândia à OTAN. O que isso significa? Significa que o continente, que é a Europa como um todo, vai fazer parte de um bloco ocidental dentro do qual vai vigorar essa lógica do Great Reset, enquanto no mundo eurasiático a gente vai ter uma outra bolha comercial e geopolítica, com os padrões determinados por China e Rússia, sobretudo. E o restante dos países vão tentar manter um pé em cada canoa para negociar com os dois lados, mas a pressão vai ser cada vez maior de lado a lado para que tu venha a aderir ou a bolha eurasiática ou a bolha atlanticista. Esse me parece ser o panorama geopolítico mais claro, que é o que eu consigo enxergar até agora. Então não é, quer dizer, eu não estou batendo o martelo, é o que eu consigo enxergar até o momento a partir das leituras que eu faço. E eu sempre compartilho com vocês as leituras que eu faço, os links e assim por diante. Então vocês também podem ter acesso às coisas que eu leio. Segundo aquilo que eu leio, o formato da geopolítica, eu não gosto de chamar de uma nova guerra fria, porque eu acho que as relações são muito mais, sempre foram pragmáticas, mas eu acho que a cobertura ideológica é muito mais frágil hoje em dia, o conteúdo ideológico dessa discussão. Os países estão agindo muito pragmaticamente, o que faz parte da ordem multipolar, e estão deixando claro isso. Então eu acho que não tem aquela coisa da guerra fria esquerda contra a direita, eu acho que essa coisa está mais fluida hoje em dia. Claro, sempre tem um cara que quer requentar o ambiente ideológico da guerra fria, a gente tem muito isso hoje, paixonite de esquerda e paixonite de direita. Mas eu acho que, não sei se convém chamar de uma nova guerra fria, mas claro, isso está em aberto também. Então eu não estou colocando aqui, eu nunca fecho a questão, estou deixando em aberto, porque eu não gosto muito dessas repetições de termos, porque normalmente, aquela ideia, a história se repete como farsa, então a farsa histórica tem um objetivo determinado, que é fazer com que tu não enxergue a realidade. Então eu não gosto muito dessas apropriações, uma nova guerra fria 2.0, acho que a coisa é um pouco diferente. Assim como eu também não uso muito termos como neofeudalismo, por exemplo, o tecnofeudalismo que o pessoal utiliza, eu tento não requentar muito o termo histórico, porque isso aí normalmente é farsa histórica, mas cada um concebe a sua conceituação. Vamos entrar nos seis pontos e vamos discutir o... Trouxe os meus seis pontos aqui, as reflexões que eu fiz a partir desse tema aí, dessa conferência do FMI do fundo. Ah, desculpem, não disse o que é o FMI. Desculpem, às vezes eu cito as siglas, mas não traduz, não traduz não, mas não classifico. É o Fundo Monetário Internacional, tá? Tiago, eu não sei o que é o FMI. Dá uma pesquisada que tu já vai entender qual é a função do FMI. Dá uma estudada sobre a história do FMI também que tu vai saber qual é a função do FMI. Primeiro ponto, sempre me questionem, tá? Às vezes eu posso passar por cima de um termo, sempre me perguntem aí o significado. E eu até peço desculpa, às vezes eu passo voando mesmo, tá? Primeiro ponto, é perceptível a formação de duas bolhas comerciais e geopolíticas. Então esse é o primeiro ponto, é o lastro da discussão. Uma bolha eurasiática e uma bolha ocidental formada por Estados Unidos, Canadá, a Europa como um todo, agora me parece que é a Europa como um todo, e a Oceania. Então essa me parece ser a bolha ocidental, que é a bolha dentro da qual haverá um amplo projeto do Great Reset aberto. Agora, a outra bolha me parece ser a bolha em torno do Belt and Road, lá da nova rota da seda da China. Então é aí que está a questão. A formação de duas bolhas comerciais e geopolíticas com o dólar perdendo força, o FMI é forçado a vir e falar sobre isso. Se é que isso não faz parte do projeto. construir uma nova realidade a partir dos escombros do dólar. Foi inclusive o título de uma análise que eu fiz há algum tempo, algumas semanas atrás. Segundo ponto. Países como Rússia, China e Índia estão desenvolvendo alternativas de transação internacional em relação ao dólar. Sanções contra a Rússia por causa do conflito na Ucrânia exige que exista um redesenho das relações, das transações internacionais. O sistema SWIFT já não é mais válido porque a Rússia está sancionada. Então os países são obrigados a buscar alternativas a isso. Isso está no conteúdo da conferência do FMI de ontem. Que tipo de construção vamos fazer para driblar esse sistema, para a gente conseguir superar essa nova realidade, que é um obstáculo? Existe um novo obstáculo que está sendo imposto. Isso porque eu estou falando da Rússia. A gente ainda não sabe se o atrito entre China e Estados Unidos não vai levar também às sanções contra a China por causa de Taiwan ou por causa das Ilhas Salomão ou por causa de Hong Kong ou por causa de Xinjiang. Seja lá que motivo os caras vão tirar da cartola para sancionar a China e gerar uma nova crise econômica. Então o fato é que tipo de resposta, que tipo de sistema de transações vai ser construído a partir disso? Este é o mote e é pequeno, tá? É uma conferência bem pequenininha pelo que eu vi. Pelo menos o que está transcrito é bem breve. É um texto que você vai levar no máximo, no máximo uns 5, 10 minutos para ler aquilo ali. Então é um texto bem breve, bem tranquilo de se ler. E ele é um texto bastante didático, até porque a pessoa fez questão de... Não é um... A parte que está transcrita, pelo menos, eu acho que tem em vídeo também para quem fala inglês, a parte que está transcrita é muito breve, muito compreensível e muito didática, inclusive, né? O uso de analogia para tentar justificar o momento sem entrar em muito economês. Então achei uma... Achei bem tranquila a conferência, até indico. Vou deixar o link disponível lá no blog e depois vocês acessam. Terceiro ponto. O FMI falou sobre a necessidade de um novo sistema global de transações baseado nesta... nesta realidade das novas relações geopolíticas. Então isso aqui... Até agora eu estou fazendo uma síntese e colocando novos elementos aqui. Quarto ponto. Esses meus seis pontos são para organizar as ideias, tá? Para não ficar uma coisa muito caótica. Quarto ponto. Agora vamos entrar um pouquinho mais no conteúdo que eu já estou discutindo aqui, mas no conteúdo da conferência. No conteúdo escrito ali, né? No conteúdo do que ela falou. O FMI falou sobre forças geopolíticas fragmentando a economia global com as suas ações. Então leia-se aqui Rússia e China, tá? Foi isso que eu li. Ou o atrito entre Rússia e a OTAN, seja lá o que significam essas forças. e sobre a necessidade de uma união para superar este momento. Aí o texto fala do quê? Fala da questão do clima. Aí, assim, ó, cai de paraquedas a questão do clima. Vocês podem perceber que essas questões da agenda da governança social e ambiental, elas parecem que caem de paraquedas na discussão. Ontem eu estava assistindo a mídia corporativa, aí a moça estava falando sobre investimento e tal, tal, tal. Daqui a pouco ela falou. E a questão da diversidade também é importante. Cara, a discussão, até a minha esposa estava vendo o que tem a ver isso com a discussão que a mulher estava fazendo. a mulher estava falando sobre desenvolvimento tecnológico e falou da diversidade, da inclusão e da questão ambiental. Parece que é uma coisa que é forçada, mas ela tem um objetivo. A gente já discutiu aqui qual é o objetivo da agenda da governança social e ambiental. Isso é uma espécie de cabresto para rotular politicamente certos grupos econômicos e certos países. É um cabresto econômico. Quem não fizer parte dessa agenda, quem não estiver amarrado a todos os pressupostos dessa agenda das oligarquias ocidentais vai ser tido como um párea, não inclusivo, que não respeita a diversidade contra a natureza e não vai receber investimentos e vai ser estrangulado. Então, o FMI falou de uma união assim como na questão climática. Cai de paraquedas isso ali, entendeu? É uma discussão que não deveria estar ali porque ela não é o conteúdo do texto. Tu tá lendo daqui a pouco aparece um clima do nada, como no clima, por exemplo. Então, primeiro que a questão do clima pauta a questão de uma agenda de governança global porque o clima diz respeito a todos. Esse papo de que o clima diz respeito a todos significa um mote para tu esmagar a soberania dos países. Esse é o primeiro ponto. Quando eles falam que uma questão é global, sempre é um mote para esmagar a soberania do país. Não, tu não pode responder sobre isso porque todos temos que decidir junto. Decidir junto significa o quê? Interesses financeiros transnacionais dando as cartas. Então, percebam que lá pelas tantas a mulher está falando de união pela economia assim como no clima. A sensação que tu tem é assim, mas que diabos essa discussão está fazendo aqui? Foi a mesma sensação que eu tive ontem. A mulher falando de tecnologia ontem na mídia corporativa e do nada ela puxou a diversidade, a inclusão e o... Podem perceber que sempre tem essa forçação de barra por parte de setores que não são nada inclusivos e nada respeitadores da natureza, tá? Então, isso soa muito estranho. Isso parece que grita no ouvido assim de quem está ouvindo atento porque boa parte das pessoas não está nem prestando atenção no que está ouvindo ou no que está assistindo. Mas quem está ouvindo atento acaba... O que é isso aí? O que diabos essa discussão está fazendo aí? Percebam no artigo do FMI também que aparece uma questão climática lá que cai de paraquedas no meio do... O que eles vão fazer? Países éticos climaticamente e países antiéticos climaticamente. Quem negociar com países que não respeitam o clima serão sancionados. Esse é o fundo. Este é o objetivo. Para não sancionar abertamente tu faz uma sanção do tipo ético ambiental que é a farcesca logicamente. Quinto ponto. O FMI cita o trabalho do BIS que é o banco central dos bancos centrais que tem a sede na Suíça. O FMI cita o trabalho do BIS junto aos bancos centrais dos países para digitalizar a economia e apresenta a digitalização da economia como o possível início de um novo sistema de transações que substituirá a hegemonia do dólar. Lembram que eu discuti tempos atrás inclusive o título era esse da análise economia digital surgindo sobre os escombros do dólar ou algo do tipo eu fiz uma análise com esse título porque eu tenho uma certa suspeita de que percebendo que não é mais possível manter a hegemonia do dólar vai se criar um novo padrão de transação global inclusive ela explica direitinho ali vai uma moeda para um lugar ela é convertida num token digital e depois convertido na outra então tem todo um aparato para tentar construir a ideia de que a moeda digital é a saída e eu já discuti inclusive ontem discutir aqui com vocês e outras vezes esse é um dos sistemas que eu discuto aqui com vocês os riscos evidentes da digitalização de toda a economia o sistema de controle e vigilância políticos que podem adivir de uma digitalização completa da nossa economia das moedas digitais programáveis e direcionáveis tem todo um problema de monopólio econômico de vigilância de controle então a moeda digital está sendo apresentada como sabe aquela coisa das organizações tabajaras seus problemas acabaram uma espécie de resolução de todos os problemas a partir das moedas digitais tem que se tomar um pouco de cuidado com essas soluções mágicas defendidas pelo Fórum Econômico Mundial pelo Atlanticismo pelos grandes magnatas globais tem todo um aparato que dá suporte a isso aí e que não vai beneficiar com certeza o povo mas enfim sexto ponto o FMI também coloca as criptomoedas como um risco à estabilidade econômica assim como um artigo do Fórum Econômico Mundial já colocou assim como já se viu outros magnatas criticarem as criptomoedas o próprio Klaus Schwab o Warren Buffett outros caras que são graúdos tem criticado as criptomoedas sempre peço o cuidado de quem acompanha o canal não confundam moedas digitais do Banco Central dos países que estão subjugados ao BIS que isso é uma ferramenta de dominação política com as criptomoedas existe uma crítica de setores que querem implantar as moedas digitais as criptomoedas pelo fato da privacidade e assim por diante o FMI vai nessa linha ele vai nessa linha porque a criptomoeda por causa do sigilo frustra a questão da possibilidade de vigilância e controle então seria uma agenda estar atritando com a outra por isso que a gente vê vários magnatas criticando a existência das criptomoedas assim como outros que tem investimento em criptomoedas criticando os magnatas que criticam as criptomoedas então não confundam moedas digitais com criptomoedas existem duas agendas diferentes aí no meio desse processo as moedas digitais tem um fundo inclusive político de dominação política por causa da vigilância completa sobre o sistema a partir dos bancos centrais que vão ser subalternos em relação ao BIS vão ser uma espécie de tentáculo transnacional dentro do país mais do que sempre foram então existe toda uma diferenciação a ser feita vamos tomar cuidado para não confundir as criptomoedas com as moedas digitais o projeto do Great Reset vê com bons olhos as moedas digitais mas não observa com tão bons olhos assim as criptomoedas então vamos tomar um certo cuidado para não confundir as coisas aí já vi bastante é que é uma discussão nova na verdade toda discussão nova leva a isso eu mesmo estou aprendendo bastante sobre isso aí é um mundo todo mundo novo que está se abrindo todo mundo na verdade se até os governos estão desenvolvendo a tecnologia das moedas digitais até os especialistas estão entendendo isso imagina a gente aqui que não é especialista nessa coisa toda eu sou geógrafo de formação logicamente mas não sou especialista em moedas digitais o meu negócio aqui é falar de geopolítica dito isso vou parando por aqui gostou da análise gostou do canal quer saber como apoiar esse canal independente todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo agradeço a todos que apoiam esse canal e mantém esse trabalho diário funcionando se não fossem vocês não haveria esse trabalho pode ajudar pelo pix a chave pix está na descrição aqui embaixo é uma chave de e-mail pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com é uma chave de e-mail pode ajudar com o valor que tu quiser é uma ajuda solidária não determina nenhum valor ou tu pode ajudar pelo apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual por boleto ou por cartão também no valor que tu quiser o link do apoia-se está na descrição do vídeo aqui embaixo é apoia.se barra verdadeconcreta o www não se coloca mais mas é www.apoia.se barra verdadeconcreta e aí tu pode ajudar o canal também são essas formas que eu acho as mais interessantes para apoiar o canal conforme eu for descobrindo novas formas vou trazendo para vocês mas essas são as melhores que eu conheço até então melhor do que o sistema de membros inclusive aqui do YouTube tá então dito isso vou parando por aqui e tchau para todo mundo